Bom, pessoal, respondendo agora a nossa segunda questão da lista de equações de segundo grau, é a questão da FUVEST, e ele coloca a seguinte estrutura para a gente. A soma dos valores de m para as quais x igual a 1 é raiz da equação, ele coloca essa equação x ao quadrado, 1 mais 5m menos 3m ao quadrado vezes x mais m mais 1 ao quadrado. Eu sei que a priori isso assusta bastante a gente, mas a ideia, pessoal, inicialmente é o quê? Se 1 é raiz da equação, então o que a gente vai fazer? Vamos substituir, então 1 ao quadrado, onde tiver x a gente substitui por 1, mais essa parte aqui, menos 3m ao quadrado vezes 1, você está vendo que a gente só está substituindo, ok? Isso mais m ao quadrado mais 1, isso tudo igual a zero. Quando ele coloca a soma, é porque isso vai gerar uma estrutura quadrática. E lembrando, aqui a gente vai ter que fazer a distributiva de todos os elementos, apesar que, se a gente está multiplicando por 1, isso vai mudar a estrutura. Aí, destravando isso aqui, vai ficar menos 2m ao quadrado, mais 5m, mais 3, igual a zero. Montou a estrutura, agora. Vamos calcular as raízes bem rápido. 5 ao quadrado, 25. Menos 4 vezes menos 2 vezes 3, vai dar mais 24. Então, delta deu 49. Se delta deu 49, a primeira resposta é igual a menos b, menos 5, mais a primeira raiz, 7, sobre 2 vezes a, menos 2. Isso é igual. Aqui, 2 positivo, aqui menos 4. 2 por menos 4, menos meio. Segunda resposta, x duas linhas, menos 5 menos 7, duas vezes menos 2. Isso é igual a 3. Aí, como ele quer a soma dos possíveis valores, 3 mais, entre parênteses, menos meio, isso é igual a 2,5 ou, em fração, 5 meios.